Fala pessoal, tudo certo? Nesse vídeo estarei falando como você ganhar uma boa grana trabalhando apenas na internet nesse ano de 2021. Muitas pessoas estão procurando aí formas de renda extra ou até mesmo procurando uma forma de ganhar dinheiro na internet de forma definitiva. Então se você é uma dessas pessoas, fica até o final desse vídeo que você vai aprender sobre isso. Olha só, mas antes de começar o conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal. Porque é aqui que você vai aprender tudo isso sobre marketing digital, marketing de afiliados e empreender pela internet. Mas também se você gostou desse conteúdo, eu já te convido também a deixar o seu like. Porque isso fortalece muito a nossa comunidade e assim também dá conhecimento a outras pessoas que estão precisando de fazer uma renda extra ou até mesmo tornar essa uma renda principal. Olha só, estarei falando sobre 5 formas muito lucrativas para você começar ainda hoje trabalhando pela internet. A primeira forma, estou colocando em primeiro lugar, porque eu acho que é a melhor forma de você ganhar dinheiro atualmente. Seria a forma de ganhar dinheiro com produtos digitais. Mas por que, Diogo, a melhor forma que você está falando? Porque é o seguinte, você consegue vender um produto digital para o mundo inteiro. Uma das melhores formas atualmente de ganhar dinheiro seria você ganhar dinheiro com informação, vendendo as suas informações. Se você tem algum conhecimento, por exemplo, trabalhar com Excel, você pode transformar esse seu conhecimento em um curso. E assim você consegue vender na internet, sendo aqui no Brasil ou até mesmo na África ou no Japão. A segunda forma é você vender produtos físicos, como por exemplo, teclado, mouse. Hoje em dia, as pessoas estão ficando muito dentro da casa. Então, eles estão procurando métodos de passar o tempo. Ou seja, jogando um joguinho ou usando celular, assistindo vídeos. Então, eles precisam de um equipamento bom para ele poder passar o tempo. E eu dei uma pesquisada e o número de procuras de linha gamers, ou seja, celular game, mouse, teclado, computadores, aumentaram muito. Então, se você queira revender produtos físicos, eu oriento você a entrar nessa linha gamer, porque está crescendo muito. A terceira forma, e é uma das formas que eu oriento para quem está começando a trabalhar pela internet, seria como afiliado. Porque afiliado, você começa do zero, sem nenhum investimento, e você pode começar ainda hoje. Trabalhar como afiliado, você precisa apenas promover produtos de terceiros. Por exemplo, o e-book. Você consegue se afiliar a esse e-book e começar a divulgar, mesmo você não sendo o criador dele. Você oferecendo esse e-book para pessoas realmente interessadas, que queiram ganhar dinheiro com bolo no pote, você consegue vender o e-book tendo uma comissão ótima, porque os produtos digitais, eles conseguem dar uma comissão que gera em torno de 40% a 60%. Então, para quem não tem dinheiro nenhum, é uma ótima opção para começar a trabalhar na internet. A quarta forma para você ganhar uma grana na internet, seria você trabalhar com vídeos, seja canais no YouTube, Twitch ou Facebook. Atualmente, eu trabalho só com o YouTube, mas conheço pessoas que trabalham com o Twitch, e fazem live streaming, no caso, né, e estão ganhando uma boa grana com eles. Também conheço pessoas que trabalham com vídeos no Facebook, ou seja, aquelas páginas monetizadas, que você consegue criar uma página no Facebook e monetizá-la. As três formas, você precisa cumprir alguns requisitos básicos aí, mas é bem fácil você alcançá-los. A quinta forma seria a prestação de serviços na internet. Olha só, estarei deixando oito sites aqui na descrição de sites que você pode prestar os seus serviços na internet. Existem várias pessoas procurando serviços de como, edição de vídeo, edição de imagens e também textos. Entre outras formas de prestação de serviço. Mas atualmente, uma das prestações de serviço mais procuradas são a de edição de vídeo. Algum tempo atrás, eu particularmente, tentei procurar algumas prestações de serviço de pessoas que possam ser editores fixos no meu canal. Então, se você queira ganhar uma boa grana trabalhando pela internet, essa é uma grande oportunidade de você começar com edições de vídeo. Essas foram as cinco melhores formas de você ganhar dinheiro na internet de uma forma bem simples e que você pode começar ainda hoje. Lembrando, todos os sites que eu falei aqui nesse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição para que você possa começar ainda a trabalhar hoje. Então, eu fico por aqui. Meu nome é Diogo Mitsuda e um forte abraço.